Abre o sol e o rosto ao vento Abre o sol e o rosto ao vento Cruzava a América na sua rana e divisão Cruzava a América na sua rana e divisão Semelhante a águia que voa no clínio Semelhante a águia que voa no guinquenio Numa jornada sem fim Sem ter medo de andar Numa jornada sem fim Sem saber aonde vai chegar Um homem de aventuras Um homem de guerra Um veterano Do Fientinã Um veterano Do Fientinã Na sua mente Som de tiros Na sua memória Uma craqueada e metralhadora E na sua mente O som estredente De balas de canhão ensurdecedor O cabelo ao vento Tentando esquecer o que passou Ele é Veterano de guerra Ele é Sobrevivente na terra Guerra na sua Verão Verão O cabelo solto O suavendo Cruzava a América Na sua rana e divisão Cole pierwsDB O solto O suavendo Cruzava a América Na sua trala e de sol Veterão de guerra Lembrando tudo na terra Veterão de guerra Sobrevivente na terra E em sua memória Os sonhos de espalhos Sonho ensurdecedor Das balas de canhão Uma traqueada de metrênia Doras e corpos no chão Seus amigos morreram ali Seus amigos ficaram ali Ele então decidiu ser Viajante do tempo Ele então decidiu ser Viajante do tempo Ambelo solto Posto ao vento Ambelo solto Posto ao vento Cruzando a América Na sua randa e de missão Cruzando a América Na sua randa e de missão Semelhante A anguia no grinquenão Semelhante A anguia que voa no grinquenão Ele é Veterão de guerra Ele é Sobrevivente na terra Seus amigos ficaram mortos No Vientinã No Vientinã E é E é Pois seus amigos Ficaram deitados No Vientinã E ele sobreviveu Sua companhia Ele então voltou E a sua agonia É o som da matraca Da metralhadora Disparando sem cessar E a sua agonia É o sonho Surdecedor O canhão a disparar Amelo solto Os com o vento Amelo solto Nos com o vento Usando a América Na sua randa e de missão Amelo solto Amelo solto O rosto ao vento Amelo solto O rosto ao vento Cruzando a América Na sua randa e de missão Cruzando a América Na sua randa e de missão Amelo solto O rosto ao vento Amelo solto O rosto ao vento Cruzando a América Na sua randa e de missão Cruzando a América Na sua randa e de missão Amode solto Amore solto Amore solto Amore solto Amore solto Contra